Fala gente aí! Gente, fica aí hoje no vídeo que eu vou falar para vocês a minha experiência com depilação a laser. É rapidinho, só vai rodar a vinheta e já entro para vocês, valeu? Então gente, eu vim aqui falar para vocês, falar a minha experiência com a depilação a laser, que não foi das melhores. Gente, para quem não conhece depilação a laser, a depilação a laser, não a fotodepilação, a fotodepilação é um outro tipo, tá? Que somente afina os pelos e depois de um tempo volta a crescer. A depilação a laser mesmo, ela promete eliminar os pelos, tá gente? Eu fui pesquisar antes de fazer e 10 sessões praticamente elimina 100% dos seus pelos. É claro que às vezes nascem um ou outro e às vezes alguns afinam, né? E não são eliminados por completo, mas aí você pode fazer mais sessões e eliminar. Não é uma depilação barata. Você vai pagar para sentir dor, pelo ser mais sincero com você, né? Porque a minha vai sair na faixa de 1.200 reais e é só faixa de barba, tá? É, eu fiz a primeira sessão e eu quero mostrar para vocês porque eu quero falar o seguinte, todas as depilações têm suas contas indicações e efeitos colaterais que eu falo, falei colite, 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 não sei o que lá, dos lites, né? E gente, sinceramente, gente, eu vi 500 mil estrelas, porque a hora que aquela mulher, quando eu fui fazer a entrevista, né? Me chegou um atendente. Não, não dói. Tá, não dói. É assim, porque para vender, né, bem? Eles te vendem até uma pedra. Eles vendem até uma pedra. E a gente, a gente acha que é a pedra mais linda do mundo. A hora que a gente compra é a que eles pedriguem. Né? Mas, gente, mas que cara de morte que eu tô hoje. Mas vai melhorar. É, né? Gente, a mulher falou maravilhas. Que eu só ouvi a parte de não nascer mais pelo, de eu não mais ter que fazer barba, né? Eu só ouvi isso. A mulher falando, 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 e eu só entendi a parte de que não vai ter mais pelo na barba. Ai, que delícia. Enfim. Gente, aí, né? Fiz a primeira sessão semana passada. É, semana passada. Tem uma semana hoje que eu fiz. Gente, é, doeu demais. Que a hora que a moça chegou com aquele gelo. Ai, passa um gelinho nele, oi? Passa um gelinho nele pra dormir, oi? E eu, tipo assim, o que que tá acontecendo? Quem que vai me matar? De que lado que eu vou morrer? Ó, desse jeito, gente. Sem maldade. E eu, aterrorizadíssimo com o que tava acontecendo ali. Aí começou, gente, eu vi 500 mil estrelas, 100 mil eclipses, eu vi tudo. Gente, que dor. Por quê? Porque ela queima a raiz do seu pelo. Ela cauteriza. Que é aonde não vai nascer mais. Matou a raiz do seu pelo. Tá? Gente, eu vou acender a luz pra vocês, né? É, pra eu mostrar. Eu fiz a faixa de barba. Gente, isso daqui não é que a clínica fez mal feita, não é nada. E eu tô usando a pomada calmante. Isso daqui é que fica mesmo. Queima a pele, agride a pele de um tanto. Que nem se eu tivesse sido estrangulado. Tava feio assim. Quem dera isso daqui fosse chupão, né? Porque muita gente tá vendo, tá achando que é chupão, não é? É. Não é. Gente, fica assim, tá? Eu tô usando pomada calmante. Eu tô usando N coisas. E continua assim. E vai ficar. E caiu alguns pelos já, né? Eu vou fazer as 10 sessões. E vamos ver o que que vai virar. Só que, gente. É. Dói. Muito. Deixa eu mudar a cor da luz. Aí. Dói. Muito, gente. E vale a pena? Vale sim. Porque tem tantas outras dores, né? Que a gente passa pela beleza e até por outras coisas, né? Não vamos comentar, não. Mas vale a pena, gente. Dói sim, tá? Mas vale a pena. A depilação, a laser é diferente da fotodepilação. Fotodepilação pelo volta. A laser, não. Só que tem que fazer certinho e não é barato. Só que ficou essa... Vou até voltar no branco. Ficou essa benção aqui, né? Mas vai sumir. Gente, e pra quem tá fazendo, tem que passar pomada calmante. Tem que passar creme pra amenizar isso, né? Mas, gente, obrigado, viu? Quem tá assistindo, espero que seja uma ajuda, né? Porque se a médica falar pra você que vai doer, você falar... Eu vi o vídeo do Paulo lá e vai doer sim, tá? Minha, minha. Vai doer. Tá, galera? É isso aí, o vídeo de hoje. Curte aí, compartilha, comenta. Se gostou bem, se não gostou bem também, né? Gratidão a todos e fiquem todos a paz. Muito obrigado por assistir mais um vídeo e ajuda aí o canal a crescer. Valeu, tchau, tchau.